Eu sou Alberto Beltrame, Secretário Nacional de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Eu gostaria de informar a todos que o Ministério da Saúde está lançando uma nova ferramenta de comunicação e informação dirigido aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de endemia e aos militares envolvidos nessa grande mobilização nacional contra o Aedes aegypti. Seja na eliminação de criadouros, seja no combate ao mosquito propriamente e na orientação à sociedade, à comunidade brasileira. Essa ferramenta é o 0800. O número é 0800-645-3308. Esse número, eu insisto, é destinado à orientação de agentes comunitários, agentes de endemia e militares. A população em geral continua contando com o 136, que é o número destinado à orientação e informação sobre qualquer tema relacionado à saúde, inclusive sobre zika, chikungunya e dengue.